Vamos falar de GP? Está dada a largada! O Grand Prix faz parte da Saga Senai de Inovação, que é um conjunto de iniciativas Senai para o aluno que incentivam o empreendedorismo e a inovação em atividades além da sala de aula. A saga, por meio de competições, incentiva o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, e atitudes aos seus participantes. É o jeito Senai de educar, preparando o aluno para o mundo real do trabalho, aplicando ideias e tecnologia, cultivando valores de empreendedorismo, inovação e criatividade na educação profissional. Nessa metodologia do Senai, sempre vai estar voltado pelo nosso I, o nosso I da indústria. A gente não pode fugir disso, acho que nunca. trazer desafios reais é mostrar para os alunos que não são dificuldades inventadas, são dificuldades que o empresário tem, que a indústria tem, que o mercado do trabalho tem. É como você aproximar ele da realidade. Sendo a primeira etapa da saga, o GP é uma super corrida de inovação aberta, na qual as equipes, chamadas de escuderias, desenvolvem ideias e prototipam soluções inovadoras. E o objetivo principal é estimular a criatividade e o pensamento realmente disruptivo dos nossos alunos. Combinando metodologias de inovação aberta e criatividade, redes colaborativas e profissionais multidisciplinares, as equipes criam soluções diferenciadas para problemas reais. São problemas reais mesmo, viu nada de um papel. Nós temos cinco categorias diferentes do GP. E hoje vamos falar do GP escolar. Nessa categoria, a própria Escola Senai convoca um grupo de organizadores, composto por docentes, pedagogos ou pessoal administrativo. Eles estruturam o evento e convidam alunos de diversos cursos e modalidades a formarem as escuderias multidisciplinares. O GP escolar tem como base a idealização. A gente propõe o desafio para o aluno e ele tem que idealizar uma proposta de solução para aquele desafio. E isso tudo sob pressão, trabalhando com uma equipe que ele não conhece, tendo orientadores, sim, como base, mas a ideia tem que partir deles. Não é necessário nenhuma infraestrutura de outro mundo. Eu acho que o que precisa, acima de qualquer coisa, é a união da equipe, dedicação aos profissionais envolvidos, acreditar no potencial dos alunos. Parece que todo professor do Senai já nasce com essa veia de transformações e realidade. Então, a gente já nasce preparado aí para o GP. O GP te dá uma oportunidade de ser inovador, de respirar inovação, de ter ali três dias de pura adrenalina, inovação, de desafios, de superar os desafios, de ter ideias. A experiência de competir dentro de um GP escolar, eu acho que é muito transformadora para o currículo desses nossos alunos. E nós podemos aí garantir que esse aluno vai sair após um GP, sabendo trabalhar em equipe, sabendo solucionar problemas, sabendo otimizar propostas de negócios e até vender melhor a sua ideia. A indústria percebe que o Senai forma mais do que um profissional técnico. Ela forma um profissional completo. O GP está interligado às outras iniciativas da Saga Senai de Inovação. E para desenvolvê-lo, a escola vai usar a plataforma da Saga, que está à disposição de todos os departamentos regionais. Por aqui, você pode gerenciar os desafios, fazer o controle e avaliar as ideias apresentadas, disponibilizar materiais didáticos, participar de mentorias e ainda utilizar como canal de comunicação para alunos, docentes e empresas. Então, acesse e baixe agora o Guia Passo a Passo de Implementação do GP e vamos inovar! Galera, participa do GP, porque o conhecimento que você vai adquirir lá é surreal, sabe? Pode te tirar tudo, menos de conhecimento. E o conhecimento do GP você vai levar para a vida inteira.